Senhora Presidente, deputado Freire, permite uma parte? Deputada Raquel Lessa, se vossa excelência me permitir, eu vou cumprimentar a deputada... Por favor. Presidente primeiro, deputado Bruno. Cumprimentar e elogiar, ela fica muito bem nessa mesa. Eu sei que ela fica melhor ainda na cadeira do executivo lá de São Gabriel da Palha, mas ela está muito bem nessa... Presidindo a mesa diretora da Assembleia Legislativa, cumprimentar o secretário Bruno Lamas, secretária DOC, cumprimentar meus colegas, deputados e deputadas, ainda presentes nesse plenário, na sessão de hoje, e conceder uma parte ao meu companheiro socialista, deputado Bruno Lamas. Rapidamente, deputado Freire, é só porque eu fiz um registro aqui no OFF, eu quero fazer no ON. Tempo da liderança, PSB, o melhor partido do Brasil. E que saudade de Eduardo Campos e da sua recente visita à cidade da Serra. Saudações socialistas e um bom pronunciamento à vossa excelência. Bacana, boa lembrança, boa recordação do nosso saudoso líder extraordinário, homem público de família, que conduziu muito bem os rumos do Estado do Pernambuco, tendo dois mandatos, ainda muito jovem, como governador de Pernambuco, e sendo, durante todos os oito anos, o governador mais bem avaliado do país. E nesse momento que também, deputado Bruno Lamas, a gente vive uma grande crise de carência de lideranças, com muita saudade que a gente lembra o extraordinário líder Eduardo Campos. Não tenho dúvida nenhuma que conduziria esse Estado no momento em que a gente busca uma grande liderança para fazer a transição desse país nesse momento. Fica também aqui, nesse momento, a recordação do nosso saudoso Glauber Coelho, outro socialista, que naquele mesmo período eleitoral de 2014, teve a vida ceifada num trágico acidente de trânsito aqui no Estado do Espírito Santo. Outra grande liderança desse Estado, e que muito prematuramente nos deixou, saudoso deputado Glauber Coelho, também socialista. Cabe a nós recordar as boas ações e a conduta desses guerreiros, desses líderes, que deixou um grande legado para que a gente possa seguir. Mas, aproveitando, eu quero, deputado Bruno Lamas, e caros colegas deputados e deputadas, falar hoje de uma situação que nos preocupa muito, deputado Enivaldo, que gosta dessas discussões adversas, e, infelizmente, a gente tem que encará-las, encará-las com bastante determinação, despreendimento, sem temor, porque são as pessoas que tentam nos intimidar, são as grandes empresas que tentam nos intimidar, e que quer sempre que o Estado esteja à mercê, e submisso a essas grandes oligarquias. Eu estou falando aqui de um famigerado grupo Infinity BioEngie, depois sucedido pela Bertin, e que chegou nesse Estado, deputado Bruno Lamas, ao final do ano 2006, mais precisamente em novembro de 2006, com a ajuda do nosso Estado, capitaneando recursos do nosso banco, da nossa instituição bancária, o Banestes, e hoje deve estar dando um calote, um prejuízo de mais de 60 milhões ao Banco Banestes, e esse grupo Infinity BioEngie, deputado Eliana da Dauta, chegou, teve tapete vermelho, assumiu as ações de indústrias importantes no nosso Estado e do Norte, eu posso citar a Cridasa, uma usina de cooperados, usina da cooperativa Crystal Cop, lá em Pedro Canário, e eu gosto de repetir, quando a gente fala cooperativa, é porque são pequenos que se unem e fazem uma cooperativa para se tornar competitivos, para se tornar forte, e nós tínhamos uma extraordinária usina de álcool, lá em Cristal do Norte, em Pedro Canário, local que todos nós, deputada Raquel, que nos preside nesse momento, passa por Pedro Canário e fica imaginando por que é tão difícil as coisas aqui, são difíceis por situações dessas, deputada Raquel, que chega um grupo de empresários, que nem desse país é, e que tem o aval do governo federal para poder chegar e tomar conta de um setor, porque não foi só no Espírito Santo, não foi só com a Cridasa, foram pelo menos seis usinas de álcool e açúcar no país, em Minas Gerais, em São Paulo, em Mato Grosso, e todas elas com aval do governo federal, aqui até com recurso do Barés, e foi apenas um ano, assumiu em 2006, final de 2006, novembro de 2006, e quando chegou 2008, já estava pedindo recuperação judicial, já estava na Justiça, de São Paulo, de Ribeirão Preto, até o Foro Judicial foi São Paulo, com o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Basso, como assessor jurídico da empresa, e conseguindo uma recuperação judicial, estabelecendo os produtores de Cristal do Norte, como quirografários, com 50% de desconto nos seus créditos de venda de cana produzida em Cristal do Norte, 50% de desconto para pagamento em 10 anos, em 10 anos, concedida em São Paulo, em Ribeirão Preto. Depois disso, uma empresa em recuperação judicial não pode descumprir o que foi estabelecido na recuperação judicial. Para muitos dos credores, esse grupo só pagou 6%, 6 parcelas das dívidas, estabelecida para 10 anos, e pagou 6 parcelas, e não paga mais, e não foi estabelecido, e decretada a falência dessa famigerada empresa, vendendo logo em seguida essas ações, em 2009, para outro grupo, o Grupo Bertin, e vindo, dando calote em todos os fornecedores e nas próprias instituições bancárias, até hoje. E agora, com quase todas elas fechadas, quase todas as usinas adquiridas pelo esse grupo fechada, há que... uma grande usina da nossa região, lá em Conceição da Barra, os funcionários da DISA estão lá há mais de dois meses sem receber salários, com a empresa fechada por eles. Muitas vezes a BR-101 e a nossa imprensa do Estado dando notícia que a BR-101 fechada, eles precisando de receber o salário e nem o salário. Esse grupo paga os servidores, escaloteiros, não dão satisfação nenhuma. E agora, para piorar, ainda entra novamente na Justiça, em São Paulo, pedindo outra recuperação judicial, recuperação da recuperação judicial. Isso é vergonhoso a gente conviver com a situação dessa, prejudicando sobremaneiro o Estado do Espírito Santo e todos os estados onde elas estão instaladas, mas prejudicando principalmente o Norte e o lado fraco do Norte, prejudicando Conceição da Barra, prejudicando Pedro Canário. Eu penso que a gente precisa de fazer alguma coisa. Já era para ter tido uma CPI há muito tempo nessa casa, para investigar esse grupo Infinity aqui no Estado do Espírito Santo, para proteger os credores, para proteger os funcionários das usinas, para proteger as próprias usinas, porque ela sucateou a Cridasa em recuperação judicial, tirou quase todos os equipamentos da Cridasa e levou para outras usinas, para outras plantas, fora do Estado do Espírito Santo. Então é um grande absurdo que essa empresa comete com todo o Estado de direito do Espírito Santo, de Mato Grosso, de Minas Gerais, de São Paulo e do Brasil. E nada acontece. Por quê? Porque é protegida pelo governo federal e assim tem tantos outros grandes empresários desse país que, protegido pelo governo federal, faz o que bem entende com os trabalhadores do nosso país. Pega o dinheiro, coloca no bolso, leva para paraísos fiscais e não tem nenhuma punição no nosso país. Toma dinheiro das nossas instituições como tomou aqui no... aqui no Ubanés, deixa a gente muito indignado, deixa a gente muito impotente, vê o nosso povo trabalhador, trabalhando, gastando o seu suor para ser usado por empresários, nem do país é, e tendo o aval do governo federal. Isso é triste de conviver com essa realidade. Não é de ver, não, é de conviver, porque nós estamos convivendo no nosso dia a dia, lá no norte do Estado, com esse tipo de gente que a gente não os vê. Vê os nossos trabalhadores sofridos sem receber os seus salários. A nossa cooperativa, que era uma cooperativa forte, que fomentava o distrito de Cristal do Norte, lá em Pedro Canário, já não existe a cooperativa. e eles ainda dizem que não tem cana para moer. Eles acabaram com o setor, eles acabaram com os produtores, porque eram pequenos produtores cooperados lá em Cristal do Norte. E depois que não recebe as suas canas vendidas para esse grupo, como é que tem capacidade para poder produzir mais? Então é muito triste e eu quero lamentar e pedir que a nossa Assembleia Legislativa possa fazer um movimento nesse sentido. Pedir ao governador Paulo Artung, nós sabemos na articulação, na capacidade do governador que possa fazer um movimento no sentido de que, pelo menos, os colaboradores da DISA possam receber os seus salários. Tem aproximadamente 700 funcionários afastados sem ter a baixa na sua carteira, nem o seguro-desemprego. Os funcionários que foram afastados, demitidos, que não recebem e não têm a baixa nas suas carteiras, os funcionários podem receber. É muito vergonhoso, é muito triste, é muito indignação perceber essa situação. e quero também ao final do meu pronunciamento, usando aqui as palavras do deputado Hércules da Silveira, com relação à renegociação por parte do governo federal da elevada dívida dos clubes de futebol, renegociação 20 anos, isenção de muita coisa. Esses cartolas que também são tudo corrupto, que estão uma grande parte presos, para eles tem a bonanza, para eles tem todo tipo de vantagem e de negociações. Mas os nossos produtores, e eu estou defendendo o setor produtivo que trabalha e que produz e que alimenta esse país, para os nossos produtores, que viveu no Espírito Santo ao final de 2013, a pior enchente da história desse país, que atingiu 55 municípios, a maioria deles foi devastador, devastadora a enchente, e que depois em 2014, um ano apenas, num contraste inédito, vive a pior seca, a maioria dos municípios com decreto de calamidade homologado, com decreto de emergência homologado, e não consegue ter as suas dívidas renegociadas, dívidas contraídas para produzir alimentos, para abastecer o país, e quando não tem um tempo para produzir, quando a natureza faz ao contrário, e que é previsto a partir do decreto homologado a renegociação das dívidas, para que ele possa produzir na próxima safra, para que ele possa passar necessidade e não ter lucro, mas poder produzir na próxima safra, renegociação da dívida, não se pede nem anistia quando dá para tantos, pede renegociação de dívida, e não consegue por mais que tenha tentado, não conseguimos negociação em função dos decretos de calamidade de emergência das enchentes de 2013, não conseguimos renegociação em função da seca de 2014, e a gente vê a facilidade que tem os caloteiros corruptos de renegociar as dívidas nesse país, então é tudo o inverso, o tratamento é todo inverso nesse país, e é por isso que esse país está da forma que está, é porque os valores são todos invertidos, tem auxílio, reclusão, quem é preso tem auxílio, quem é morto pelo bandido não tem auxílio nenhum, país dos valores invertidos, então fica aqui esse pronunciamento em defesa do setor produtivo agrícola, em defesa dos trabalhadores da DISA, em defesa dos produtores de cana, dos cooperados de Cristal do Norte, em defesa dos trabalhadores no setor sucro-alcooleiro de Conceição da Barra, e em favor dos produtores de alimento que querem ver os seus créditos, as suas dívidas renegociadas com os bancos de desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.